Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá pessoal, eu sou a Giza Franco. E eu sou Robson Júnior. A partir de agora, você confere tudo que é destaque em nossa região. Está começando o Giro Nordeste. Maranhão. Piauí. Ceará. Rio Grande do Norte. Paraíba. Pernambuco. Alagoas. Sergipe. Bahia. Giro Nordeste. Bahia. Baianos são prejudicados pela suspensão dos pacotes de viagens da 1, 2, 3 milhas e pedem apoio. E quem nos traz os detalhes aqui no Giro Nordeste é a repórter Lise Lobo. A recente paralisação dos serviços disponibilizados pela empresa de turismo 1, 2, 3 milhas vem causando transtornos a brasileiros e brasileiras que utilizaram a plataforma para adquirir pacotes promocionais de viagens. Na Bahia, um grupo de estudantes de engenharia civil da UFBA está com ida a congresso em Florianópolis, Santa Catarina, ameaçada após as passagens aéreas dos 15 participantes serem suspensas. Para não saírem no prejuízo, os alunos entraram com um processo na justiça que acabou sendo interrompido diante do pedido de recuperação judicial feito pela empresa, como explica a advogada do caso Maíra Lago. Em termos de medidas jurídicas, nós entramos com a ação de obrigação de fazer acumulada com pedido de tutela de UG. Na mesma semana que nós entramos com essa ação, a 1, 2, 3 milhas entrou com a ação de recuperação judicial. A ação judicial, enquanto não tinha o despacho, eu ainda havia a esperança de que a 1, 2, 3 milhas se manifestasse no processo, que eles autorizassem a emissão das passagens, mas infelizmente, dia 29, saiu a decisão do juiz e nessa decisão ele concedeu uma coisa que a gente chama na advocacia de state peerage. O que isso quer dizer? Ele suspende todas as ações na justiça contra a empresa que está em fase de recuperação por um período de 130 dias, prorrogados por igual período. Sem prazo para um possível ressarcimento da empresa, os alunos decidiram criar uma vaquinha virtual para garantir a presença no evento que acontece em outubro. O estudante Pedro Jonas Santos destaca a importância da participação da equipe baiana nos concursos estudantis que ocorrem no congresso, considerado o maior da América Latina na área de tecnologia do concreto. Dentro dos concursos estudantis é onde a gente atua. A gente atua desde o início dos concursos estudantis, em 1994, desde o início também a Bahia se destaca. Ela foi a primeira campeã, a primeira campeã geral dos concursos estudantis. Cada estudante adquiriu a passagem por um pouco mais de 500 reais. Hoje o valor está custando uma média de 2 mil por pessoa. Por isso, os alunos precisam de mais de 30 mil reais para conseguir fazer a viagem. Iniciamos a vaquinha, ela, inicialmente para contar com o apoio da comunidade, tanto a comunidade técnica, também a comunidade social que se sensibilizar com a nossa causa. Ela está funcionando através do vaquinha.com, que é um site próprio para suportar esse tipo de iniciativas. Ela está disponibilizada através do nosso Instagram. No link da bio do nosso Instagram, tem acesso a vaquinha, algumas outras informações da equipe também. Nosso Instagram é arroba concreto ufiba. Outro baiano prejudicado pela 1, 2, 3 milhas é o ator e diretor teatral João Guizande, que teve a passagem para Portugal, onde deve dirigir um espetáculo, cancelada. Minha gente, eu postei aqui há uns meses atrás. Eu fui convidado desde o ano passado para dirigir um espetáculo em Portugal. Me estruturei, fiz meu planejamento, comprei minha passagem com antecedência e eu não sei se vocês têm visto as notícias, mas a 1, 2, 3 milhas suspendeu todas as passagens compradas na linha promocional, que é o meu caso. Eu já coloquei na justiça, o processo vai correr, mas a minha situação é urgente, porque os valores das passagens no momento estão mais do que o dobro dos valores que eu comprei. Então, por isso que eu estou aqui, me expondo nesta rede. Apesar dos processos contra 1, 2, 3 milhas estarem paralisados, a orientação do superintendente do PROCON, Iratan Vilas Boas, é que qualquer pessoa afetada pela empresa deve fazer como os estudantes da Ufib, como João Guizande. Elas devem entrar na justiça. É de extrema importância o consumidor judicializar para que ele entre oficialmente na fila de credores. Então, aqueles consumidores que já judicializaram, com certeza, eles vão se habilitar nesse processo de recuperação judicial para que a empresa vá pagando proporcionalmente aquilo que é devido. Quem puder ajudar os estudantes da Ufiba, basta acessar o link da vaquinha que está na bio do Instagram, arroba concreto Ufiba. Para apoiar o ator e diretor João Guizande, também basta entrar na rede social do artista, onde ele disponibilizou uma chave Pix. Da Rádio Educadora de Salvador, Lise Luba. Iniciativa Digital da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco prepara alunos para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Serão mais de 100 aulas remotas até o dia da aplicação das provas. Os detalhes a gente confere com o Anderson Silva. Visando fortalecer ainda mais a oferta de conteúdos pedagógicos aos estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2023, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco lançou nesta segunda-feira o projeto digital Educa.pe.prepara, com aulas remotas intensivas de matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza. O Educa.pe.prepara vai fornecer conteúdos voltados para temas que foram recorrentes nas últimas edições do Enem. São mais de 100 aulas ministradas por professores da rede estadual, como exercícios, e-books e slides disponibilizados no canal do projeto no YouTube, nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras destas oito semanas que antecedem o dia da aplicação das provas. Janine Fortunato, gerente de políticas educacionais do Ensino Médio de Pernambuco, fala da importância do projeto. Ele é um projeto que a gente vem apostando muito nele, porque ele chega até o estudante que não pode se deslocar e que não tem, não pode se deslocar até um polo onde tem o pré-volpe, por exemplo, ou não tem recursos financeiros para pagar um cursinho pré-vestibular. Então, na escola que ele estuda ou em escolas próximas onde ele estuda, né, naquele município, ele pode chegar no sábado em um dos turnos, no turno da manhã ou no turno da tarde, a depender da oferta daquele município, né, então ele pode chegar até esse lugar e se preparar melhor para o Enem para dar esse reforço, fortalecer as aprendizagens que ele tem necessidade, né, que não consegue dar conta durante a semana na escola, então no final de semana ele tem essa oportunidade de aprofundar e consolidar seus conhecimentos. A gerente de educação à distância, Ana Pernambuco, reforça a importância do projeto Educa.pe. É uma grande oportunidade, né, porque tem muitos estudantes se preparando para ingressar em um processo seletivo para a universidade, então aí eles vão ter programas, vão ter materiais à disposição deles, né, em tempo 24 horas e isso será uma grande oportunidade para que eles possam, né, diríamos assim, revisar os conteúdos e se preparar melhor para o Enem. Da Agência Rádio C de Notícias, o Anderson Silva. Previsão do tempo para terça-feira, 5 de setembro. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 21 e máxima 38 graus. A umidade relativa do ar vai de 25 a 90%. A Lagoa Nova, na Paraíba, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 20 a 29 graus e a umidade do ar marca de 50 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 5 de setembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lademir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Giro Nordeste. Maranhão. Projeto Fazendo Educação leva estudantes do campo para Expoema, Exposição Agropecuária do Maranhão. Em sua 63ª edição, o evento ocorre no Parque Independência, em São Luís, e tem a cobertura da Rádio Timbeira. Os detalhes com o repórter Cris Souza. A 63ª edição da Exposição Agropecuária do Maranhão já começou e promete proporcionar uma experiência única, unindo elementos agropecuários, econômicos, formativos e de entretenimento, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento rural e atrair participantes de várias partes do Estado. Na manhã da primeira segunda-feira desta edição, estudantes do campo puderam visitar a exposição para aprender mais sobre os cuidados sanitários. Quem traz mais detalhes é Sonivaldi Silva Santana, responsável técnico pelo programa de controle da raiva nos herbívoros. Esse tema, ele já é um tema que ele é rotina, é uma rotina nossa de fazer em todos os anos na Expoema. Porque esse tema, ele tem importância tanto em saúde pública, porque é uma zoonose, né, raiva é uma zoonose, quanto pela questão também econômica, que causa grandes prejuízos para o criador, porque é uma doença 100% letal. A Expoema é uma realização da Associação dos Criadores do Maranhão e do Governo do Estado, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Na ocasião, Joelma Cordeira, representante da ASEM, deu mais detalhes sobre a programação formativa. Eu dou preferência para as crianças da zona rural, porque é pelo distanciamento, pela falta de oportunidade. Então, eu sempre foquei em trazer as crianças da zona rural. O meu objetivo é dar oportunidade para elas. Muda a forma de pensar, as curiosidades aumentam. O aprendizado em si mesmo, entendeu? Tem crianças que nunca viram pônei, tem crianças que nunca viram outras raças de cavalo. Então, isso muda muito, elas vão cantadas. A programação da Expoema 2023 segue até o dia 10 de setembro, no Parque Independência, com cobertura completa da Timbira. De São Luís, Cris Souza. Giro Nordeste. Paraíba. Aplicativo João Pessoa na palma da mão facilita o acesso a serviços da cidade. A ferramenta possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa. O Eriton Sérgio. Uma ferramenta que possibilita à população acessar todos os serviços da Prefeitura Municipal de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa. Tudo isso a pessoa vai ter no aplicativo João Pessoa na palma da mão, que foi lançado pela Prefeitura da capital. O aplicativo tem mais de 600 serviços disponíveis nos sistemas operacionais Android e iOS, além de ficar disponível no site da Prefeitura. Para acessar, basta preencher o número do CPF e a data de nascimento. A ação está entre as mais tecnológicas do país, com investimento em equipamentos nas diversas áreas da gestão. Por meio do aplicativo, o cidadão pode acompanhar sua demanda, fazer críticas e sugestões. O secretário da administração da capital, Valdo Alves, falou dos benefícios do aplicativo para o cidadão pessoense. É um prazer imenso ver o prefeito se ser lançando o aplicativo João Pessoa na palma da mão, onde nós convidamos todos os cidadãos pessoenses, quando precisarem de qualquer serviço da Prefeitura de João Pessoa, a fazer remotamente vir um aplicativo. Então, na palma da sua mão. Ele explicou como é feita a utilização. Para baixar o aplicativo João Pessoa na palma da mão, você só precisa pegar seu telefone e ir na loja da Android Store ou da Apple Store e baixar o aplicativo gratuito e, com ele, se cadastrar. O aplicativo já vai lhe reconhecer como cidadão pessoense e você poderá fazer o uso desse aplicativo com mais de 600 serviços. Ele é um super app da Prefeitura de João Pessoa. Como esse super app que nós estamos já no nosso convívio de bancos, o aplicativo deixa que João Pessoa seja agora muito mais aberta, muito mais transparente para receber as demandas do cidadão pessoense. O prefeito Cícero Lucena ressaltou os avanços e conquistas pensando no futuro da cidade. Fico feliz nos avanços e nas conquistas de uma gestão que tem compromisso com os fatores emergenciais, a rotina do dia a dia, mas principalmente pensando no futuro. João Pessoa está cada vez mais participando de projetos inovadores, pensando no futuro da nossa cidade e esse futuro não poderia ser diferente. Esse é um passo largo para que isso nós possamos atingir essa meta de ter o serviço público eficiente, capaz e humanizado. Segundo ele, vai acompanhar todo o processo das secretarias. Onde eu estiver, estarei vendo, por exemplo, o tempo de troca de uma lâmpada, o tempo entre a reclamação e a operação tapa-buraco, a limpeza de terreno. Nós vamos estar acompanhando a eficiência das equipes. Aqueles que não acompanharam, nós vamos reclamar. Aqueles que estão fazendo o seu dever de casa, nós vamos agradecer. Da Rádio Tabajara, João Pessoa Paraíba, Wellington Sérgio. Giro Nordeste. O Giro Nordeste é uma produção das rádios públicas de nossa região com roteiro de Giza Franco e edição em sonoplastia do Mariano Rosa. Apresentação de Giza Franco e Robson Júnior. Obrigado por sua companhia. A gente volta na próxima edição.